Olá, seja bem-vindo ao canal da Super Varejo no YouTube. Durante a premiere da APA Show 2019, nós conversamos com representantes do setor supermercadista e da indústria que comentaram sobre as expectativas para este segundo semestre. Confira! Apesar da crise política, econômica e social, nós acreditamos no Brasil. Continuamos investindo em compra de equipamentos, abertura de mercados, contratação de novos colaboradores para realmente continuar crescendo, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, para este ano, segundo semestre, continuamos ainda em crescimento e para 2019 também em crescimento. Essa é a nossa expectativa. Óbvio, um governo novo sempre nos alerta para um novo caminho. Mas como nós traçamos, no meio dessa confusão, um caminho de corporativismo, governância colaborativa com todos os nossos colaboradores, onde há participação de todos os setores, a gente vem se destacando. Então, seja o governo que for, a gente está super otimista, vamos continuar investindo, vamos investir muito na marca, na fábrica, estamos adquirindo novos equipamentos, vamos lançar mais produtos para o segundo semestre e na APAS 2019, com certeza, a gente vai ter muitas novidades. Olha, eu sou um eterno otimista. Infelizmente, aconteceu alguns problemas econômicos, a greve dos caminhoneiros, isso interferiu um pouco na expectativa do PIB que ia ser maior que 2, por volta de 2,5, e tal, hoje já está previsto aí por volta de 1,5, um pouquinho acima de 1,5, 1,8 e tal. Então, isso vai refletir positivamente nos supermercados, no nosso setor. Por quê? Porque o ano anterior o PIB cresceu menos, então a economia vai se movimentar mais. Então, esse último mês não foi bom para nós, mas eu estou acreditando muito nesse segundo semestre e as eleições, nesse momento, é uma incógnita, a gente não sabe ainda como que vai ser e vai depender muito disto para que em 2019, aí sim, a gente cresça o PIB aí num número que realmente possa satisfazer a economia, dar mais emprego, gerar mais negócios, mais renda para o trabalhador e aí sim a roda girar como deve. E tudo o que acontece na cadeia do abastecimento nacional, você só confere aqui na Super Varejo. Transcrição e Legendas por Quintena Quintena